Na mesa, comida de boa qualidade, variedade no prato com legumes e verduras. Para tudo isso acontecer, a APAI recebe doações do Banco de Alimentos, que ajuda na hora da refeição. Para nós foi um ganho muito grande, porque ajuda uma alimentação de qualidade, variedade, na educação também alimentar. O CEASA Depósitos concentra a comercialização de hortifrutigrangeiros de mais de 40 municípios da região. Em um cantinho do espaço fica o Banco de Alimentos, que foi criado no fim do ano passado, que faz parte de políticas sociais para a segurança alimentar, numa parceria da Secretaria de Desenvolvimento com a Secretaria de Promoção Social e a CEASA. Ali, caixotes vão ficando cheios com as doações dos próprios produtores, que são repassadas a entidades da cidade. O CEASA comercializa 3 mil toneladas de alimento por mês, o que significa um movimento de 40 milhões de reais anualmente. Já o Banco de Alimentos arrecada de 10 a 11 mil toneladas por mês. Adolfo é quem passa pelos produtores arrecadando os alimentos. Ele passa, faz, pegando a doação, chega aqui no banco e a gente começa a fazer a separação. A gente divide por entidades. Igual hoje tem oito entidades, são divididas por oito toda a arrecadação. A produtora Maria José planta mandioquinha em Caldas e já chega com o produto separado para doação toda semana. E a satisfação é grande em contribuir com quem precisa. Na hora que já começa a fazer a entrega, já vai separando, deixa duas, três caixas, depende do dia, mas sem não fica. São 25 entidades cadastradas. Tudo é separado igualmente e os responsáveis vêm buscar. Seu Joel é voluntário da Associação Católica São Francisco de Assis e do abrigo Divinos Corações. E tudo dali ajuda mais de 50 pessoas. Nem sempre a gente tem de tudo. E aqui sempre tem uma reserva, né, que ajuda a gente a alimentar os meninos lá. O Banco de Alimentos logo receberá melhorias para melhor atender aos beneficiados. Vai ser construído o Banco de Alimentos, vai ser um espaço, a parte aqui no Serasa com câmera fria, mesa de inox, vai ter sala, computador, mais gente para fazer essa separação. E aí a gente vai trabalhar de segunda a sexta, em vez de ser só segunda, quarta e sexta, todos os dias.